Só que eu não sei, eu não vi Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Pegar um pedaço de cabo antigo, velho E deixar ali, mas os caras vão levar É corda Um pedaço de corda assim Deixa segura, não tem perigo Não, aquela subida Só pra dar uma coisa Porque você mole o pé e vai na subida Ali na rampa Eu não tirei Na última vez eu não tirei na volta Melhor coisa que eu fiz Não, perigoso Não é tranquilo É, vai sossegado Você tá sem farol? Não, não é